Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabaga e aqui a gente fala de espiritismo todos os dias. Já deixa seu like, verifica se você está inscrito no canal e ativa o sininho para receber as atualizações. Hoje a gente vai falar sobre um tema que veio na notícia hoje, ontem, no Brasil. Eu estou nos Estados Unidos, no Brasil. E qual que é o tema? O ex-procurador da República, Rodrigo Janot, um cargo muito importante, diz que quase atirou no ministro do STF, Gilmar Mendes. Não vou entrar no mérito se Gilmar Mendes é ruim ou bom, na minha opinião. Ele é péssimo, obviamente. Ele é um dos representantes do mal, na minha opinião, tá? Porque assim acho que ele não consegue me processar. Vai que ele resolve, né? Processar porque os caras do STF se consideram os deuses. Não pode acontecer nada com eles, que eles processam, afastam, iniciam a investigação. Eles, além de serem ruins no exercício da profissão, na minha concepção, eles são cruéis e eles têm o ego lá em cima e, obviamente, têm grandes inspirações por causa disso. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? A gente não vai tocar nesses temas específicos. Nós vamos falar sobre a questão espiritual. O efeito que os espíritos exerceram sobre esse tema, né? Então o Rodrigo Janot estava lá com a arma, ele possui porte, possuía, porque, obviamente, que no dia seguinte, eles já mandaram a PF, no mesmo dia mandou a PF na casa dele, pegava tudo. Mas aí ele estava lá, né? Porque o ministro do STF falou uma coisa que o Rodrigo Janot considerou uma mentira sobre a filha dele. Então ele ficou tão bravo que ele decidiu matá-lo e depois se suicidar. Aí ele pegou uma arma, a arma dele foi até o STF, ficou lá com a arma no bolso, pensando, vou matar ele, vou matar ele, vou matar ele. Aí ele colocou a mão no bolso e ele disse que a mão dele travou, ele não conseguia fazer nada. Travou mesmo a mão dele. Aí ele colocou a outra mão e também continuou travado. Ou seja, por mais que ele tentasse, tinha uma força maior travando ele, não permitindo que ele fizesse nada. Entendeu? Aí tem gente que chama essa força de Deus, etc. Realmente, Deus está acima de todas as coisas. Sempre que o bem é feito, é feito em nome dele. Apesar de que, né? Bom, resumindo. Então, os espíritos impediram que ele atirasse. Mas aí entra a seguinte questão. Mas Eduardo, se na sua opinião, e na minha opinião também, que as pessoas têm mais ou menos essa opinião, o Gilmar Mendes ia soltar os caras que eram culpados, esses caras culpados, iam continuar com a corrupção, que é o que ele faz, né? Na verdade, eu acho que ele solta pessoas culpadas. Eles iam continuar com a corrupção, iam continuar matando pessoas de tabela, etc. Não seria bom até que isso ocorresse? Vendo do ponto de vista material, sim. Mas, primeiro que a gente não deve decidir a hora que ninguém deve morrer. Não somos nós que decidimos isso. E sim, o plano superior de Deus. Segundo que, se o plano superior considera que esse cara precisa ficar mais tempo na Terra, muitas vezes, para fazer os outros espiarem, ele faz isso. Ele impede que ele morra. Porque, o que acontece? Por exemplo, vamos comparar, vamos pegar um exemplo mais claro, assim. Hitler, Hitler não viveu muitos anos, não fez coisas terríveis. Por que o plano espiritual não fez ele ter uma tacardia? Poderia ter feito, óbvio, com grande facilidade. É a coisa mais fácil do mundo, um espírito chegar no encarnado e estourar uma veia e fazer o cara ter um AVC. É ridículo isso. Qualquer espírito, mais ou menos, consegue fazer isso. O cara não precisa nem ser muito conhecedor. Mas, se o cara está lá fazendo com que os outros espiem, e os outros têm uma lista grande de espiar, eles preservam a vida do cara. Não que eles acham que o cara está fazendo uma coisa boa, não. Eles simplesmente não deixam que o cara morra. Então, é o mesmo princípio que se aplica em casos menores, certo? Lembrando que tudo isso daqui é apenas uma opinião minha, não tem nada a ver. Eu não posso afirmar nada, porque eu não tenho provas para afirmar. Então, é isso, pessoal. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo. Valeu, até a próxima. E aí, eu tenho um canal novo, chama Canal do Edu. Já clica aí embaixo no link e comece a me seguir lá. A gente fala sobre outros temas além desse. Valeu e até mais.